A escola João Batista Dias, aqui do bairro Cidade Alto, está na reta final em algumas reformas. Mas quem vai falar sobre essas reformas e como vai beneficiar os alunos da escola é a professora Ivanir Cavalheiro. Professora, essa reforma aí, como vai beneficiar a escola? E a escola já estava esperando um bom tempo para o terno dessa obra aí. Com certeza. Tem 16 anos que eu trabalho aqui na escola João Batista e a gente já sonha com isso há muito tempo. E agora é um sonho realizado, porque a nossa escola é a maior escola municipal em número de alunos e funcionários. E é um sonho para a gente ter um pátio coberto, que a gente sofre muito no período de chuva, porque o lanche é necessário levar para as salas até o momento. E com o refeitório, embora ele seja bem pequeno, já vai nos ajudar com essa questão da alimentação dos alunos. E o pátio, a gente nunca teve um espaço para reuniões, para projetos com a comunidade e agora vai estar. Na semana passada o prefeito esteve aqui na escola, esteve nos prometendo que vai ampliar esse pátio mais um pouco. Eu estou com o recurso federal, já com os materiais comprados para fazer calçadas acessíveis. E ele vai providenciar a cobertura dessas calçadas para nós. Então, assim, é muito importante para nós. A gente vê as maiores necessidades e a nossa equipe é muito unida. E tem várias habilidades. Nós temos aqui pedreiros, contamos também com a ajuda da equipe da CEMEC. E a gente vem aplicando os recursos que vêm para a escola, a gente procura aproveitar a melhor maneira possível para que venha suprir as necessidades da escola para melhor atendermos os alunos.